Olha, além de mortes e destruição, a chuva trouxe outro problema para os mineiros. É o que fazer aí com o sacolão que ficou mais caro, muito mais caro. Temporais destruíram lavouras e deixaram estradas interditadas. Mais do que nunca é preciso pesquisar os preços. Bom, eu falei, eu falei, porque muita gente só dá valor no trabalhador rural, no agronegócio, quando isso aqui encarece ou falta. Tá? Por isso que eu falo, governo estadual, governo federal, tem que dar um suporte imediato ao pessoal do agronegócio, ao trabalhador rural, porque são eles, eles com o trabalho árduo, suado, que sustenta a população. Vamos lá ver. A estratégia da dona Maria do Carmo é optar pelo produto que estiver mais em conta. Meus meninos gostam de abobrinho. Eu falei, olhei lá, falei, não, vou levar o chuchu, porque ele está mais barato. Mas nem sempre o que está mais barato aqui é o que custa menos em outro lugar. O chuchu, por exemplo, pode ser encontrado de R$ 1,98 até R$ 6,99. Uma variação de 253%. É uma loucura, nós estamos fazendo o que a gente pode, né? Mas não está tendo para onde correr, não, querida. Infelizmente. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro mostra diferenças de preços de quase 1.000%, dependendo do item. O consumidor já está achando bem mais caro alguns itens, como, por exemplo, a própria cenoura, que o preço médio subiu aí 84%, era R$ 3,24, passando para quase R$ 6. Outro produto que surpreendeu foi o abacate, que era R$ 2,11, passou para R$ 2,54, um aumento de 94%. E o tomate, que sempre é um vilão, principalmente com a chuva, o tomate comum subiu de R$ 6,21 para R$ 7,93, um aumento de 28%. A maior variação é a do repolho, que chega aos 939%, podendo custar de R$ 0,48 a R$ 4,99. O quiabo custa de R$ 3,98 a R$ 24,80, diferença de 523%. A batata pode ser encontrada de R$ 1,98 a R$ 7,99, uma variação de 303%. Já entre as hortaliças, o primeiro lugar é da couve, com 102% de diferença. Ela pode ser encontrada de R$ 0,99 até R$ 2,00. Entre as frutas, o abacaxi continua sendo a mais difícil de descascar, 235% de variação. Pode ser encontrado de R$ 2,98 a R$ 9,99. E a tendência é que os preços continuem subindo. A gente teve, principalmente na semana passada, uma pressão de preços muito forte e já chegou no bolso do consumidor. Além de produtos mais caros, produtos com baixa qualidade devido à chuva que a gente teve, uma chuva muito intensa. As chuvas afetaram cerca de 127 mil produtores em todo o estado. E pior do que o prejuízo com a colheita é a impossibilidade de plantar novas safras, já que várias áreas de cultivo ainda estão alagadas. Aproximadamente 416 municípios relataram que as propriedades foram atingidas de alguma forma pelo excesso de chuvas. A situação está ainda mais complicada porque existem pontos de interdição em rodovias, que podem prejudicar o escoamento de produtos como morango e batata, principalmente nas regiões sul e campo das vertentes. O feijão Primeira Safra nos preocupou porque é um volume enorme que pode ser afetado em torno de 42% da produção de feijão no Primeira Safra. Daniel é dono de um sacolão na região leste da capital. Ele conta que está difícil comprar produtos de qualidade. Você compra, paga caro, ao chegar aqui você passa por na banca, a metade está estragada, tem que ir direto para o lixo. E mesmo comprando tudo muito caro, não pode mexer muito no preço final, ou seja, repassar todo o aumento para os clientes. Não tem nada cooperando para ficar bom não, está ruim para todo mundo, para quem planta, para quem repassa, para a gente que vende aqui no consumidor final, está muito complicado. É um absurdo, é um absurdo. As coisas estão que a gente não está sabendo para onde nós vamos.